Fala pessoal, e foi concluída a primeira fase da Copa do Nordeste 2023 e o golzaço vai trazer agora um super resumo pra vocês. Bora começar com os resultados dessa última rodada da primeira fase. Tivemos ABC 3, Fluminense do Piauí 0, Bahia 3, CRB 0, Sergipe 2, Sampaio 2, Campinense 2, Vitória 1, Náutico 3, Ferroviário 2, CSA 1, Esporte Recife 3, Santa Cruz 0, Fortaleza 4 e Ceará 3, Atlético de Alagoinhas 1. Com esses resultados, a classificação final foi a seguinte. No grupo A, avançaram Esporte com 19, Fortaleza com 18, Ferroviário com 13 e CRB com 13. Já Sampaio com 9, Atlético de Alagoinhas com 6, Vitória com 6 e Fluminense do Piauí com 3 estão eliminados. Já no grupo B, tivemos avançando Ceará com 16, ABC com 14, Náutico com 13 e Sergipe com 11. Já Santa Cruz com 9, Bahia também com 9, Campinense com 8 e CSA com 7 estão eliminados da Copa do Nordeste. Já está definido também os confrontos das quartas de finais da competição. Quartas de finais que é disputada em confrontos dentro do próprio grupo, do grupo da primeira fase. Primeiro contra quarto e segundo contra terceiro. No grupo A, teremos os confrontos Esporte Recife contra CRB, jogo único a ser realizado na Grande Recife. Teremos também o clássico das cores, a bola vai rolar para Fortaleza e Ferroviário, jogo único também disputado na Arena Castelão. Já pelo grupo B, teremos a equipe do Ceará Esporte de Clube, o líder enfrentando o quarto colocado, a equipe do Sergipe, jogo único na capital do Ceará. Teremos também a equipe do ABC enfrentando o Náutico, jogo único a ser realizado em Natal. O vencedor de Esporte e CRB vai enfrentar o vencedor de ABC e Náutico nas semifinais. Podemos ter aí um clássico pernambucano entre Esporte e Náutico. Também podemos ter ABC jogando com o CRB, também uma grande rivalidade. Teremos no outro confronto da semifinal, o vencedor de Fortaleza e Ferroviário, enfrentando o vencedor de Ceará e Sergipe. Podemos ter aí clássico rei decidindo também uma vaga para a final da Copa do Nordeste. Agora é com vocês, deixa aí nos comentários quem você acha que vai ganhar a competição, quem você acha que vai avançar para a semifinal. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho